Perante várias aquisições, diretamente no mundo Somando mais um dia do coração profundo Relatando um fato que ocorreu de repente Lembrei daquela hora que eu tive o acidente Que eu saquei do meu trabuco pra vir direto aqui Mandei logo pra cima pra depois sobrevivir Agora eu tô cantando, relatando alguns momentos Vivendo o coração no ex-detento Falando de antes, falando do momento Lembrança daqueles que ficaram aqui dentro Agora eu tô lá fora, passando essa visão Vivendo uma vida, aqui tô no mundão Vivendo no capão, eu com vários aliados Tem vários apoiando aqui no meu estado Lembrança do Dabil, depois eu tô aqui É lembrando dos trutas que tão com o MC Tem também o Mano Neg, do Família Madá Tem o Mano Kevin, enfim foi descansar Eu tô na contenção, diretamente no mundo Vivendo o coração vagabundo Eu tô aqui no mundo, falando logo assim Falando simplesmente daquilo que vivi Passando uma mensagem de positividade Atrás do mundão A minha liberdade, eu sempre prevaleço Agora eu tô aqui, vivendo o que mereço Salve geral pra todos os MC Lembrança dos parceiros que tão comigo aqui Perante várias aquisições, diretamente no mundo Somando mais um dia do coração profundo Relatando um fato que ocorreu de repente Lembrei daquela hora que eu tive o acidente Que eu saquei do meu trabuco pra vir direto aqui Mandei logo pra cima, mas pra depois sobrevivir Agora eu tô cantando, relatando alguns momentos Vivendo o coração no ex-detento Falando de antes, falando do momento Lembrança daqueles que ficaram aqui dentro Agora eu tô lá fora, passando essa visão Vivendo uma vida, que estou no mundão Vivendo no capão, eu com vários aliados Tenho vários apoiando aqui no meu estado Lembrança do Dabril, depois estou aqui Relembrando dos trutas que tão com o MC Tem também o Mano Neg do Família Madata Tem o Mano Kevin, enfim foi descansar Eu tô na contenção, diretamente no mundo Vivendo o coração vagabundo Eu tô aqui no mundo, falando logo assim Falando simplesmente daquilo que vivi Passando uma mensagem de positividade Atrás do mundão A minha liberdade eu sempre prevaleço Agora eu tô aqui, vivendo o que mereço Salve geral pra todos os MC Lembrança dos parceiros que tão comigo aqui DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Ó, de os asso pro mundo, hein No coração, no ex-detento Falando de antes, falando do momento Lembrança daqueles que ficaram aqui dentro Agora eu tô lá fora, passando essa visão Vivendo uma vida, que estou no mundão Vivendo no capão